Carolina, John Cidês, por moral da Bahia E música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar no freio Carolina, todo mundo é cate Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Luiz, um poderoso chef Carolina, gente que nunca dançou Carolina, nesse dia que está se sabe Carolina, só por causa de cheiro Carolina, todo mundo é cate Carolina, Carolina Foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também cheiravam Carolina, Carolina Carolina, Carolina John Cidês, por moral da Bahia Carolina, ae, no fim também cheiravam Carolina, Carolina Carolina Aí chegou o dono da casa O dono da casa chegou com a molesta Chamou a atenção de dona Carolina Dona Carolina, vem a cá O povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente É verdade Ô, não é isso não É verdade A invenção do povo 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 A invenção da licença Carolina Carolina Eu quiser deixar por lá Carolina Pra dançar com o tempo, chato Carolina Eu também dá luxo, rinho Carolina E o fungão no portão Carolina Carolina Luiz, um poderoso chef Carolina Carolina E o cungá no canto a dor de Carolina Se eu quiser estar por lá Pra dançar com o tempo choque Pra eu também dar luxo e rir E o cungá no canto a dor de Carolina E o cungá no canto a dor de Carolina E o cungá no canto a dor de Carolina